Olha aqui, pessoal, eu vou fazer um filézinho de frango de uma maneira meio diferente, eu não sei. É um pedacinho de pimenta. Não sei se vocês já viram fazer desse jeito. Eu faço assim, eu corto ele em tirinhas assim, tipo isso, que esse aqui já tá temperado, tá? Eu sempre tempero com limão, sal, açafrão e pimenta vermelha. Sempre coloco pimenta vermelha. Então, daí eu vou cortar ele em tirinhas assim, olha, todos eles, né? Tipo esse tamanho assim, olha, tá? Aí depois eu vou passar na farinha. Só que de uma maneira bem prática. Aí eu vou tá mostrando pra vocês. Tá esquentando. Aí daqui a pouco eu vou vir pitando o frango. Aí aqui, olha, no plástico eu coloquei metade farinha e metade amido. Amido de milho. Então, se for você colocar meia xícara de farinha de trigo, você coloca meia xícara de amido de milho. Aí você vai colocando assim, ó, o frango picadinho aqui dentro. Aí depois dá uma sacudida. Assim, ó. Aí fecha a boca dele e dá uma sacudida nele. Eu vou colocar tudo aqui que já suja a mão de uma vez só. Aí eu vou colocar tudo aqui dentro, ó. Tudo que eu vou fritar. Aí depois já dou uma sacudida já limpando todos eles. Olha aqui, ó. Tá tudo empanado. Aí agora eu vou fritando. Aí não faz mais bagunça. Aí depois dessa farinha você pode peneirar e guardar pra usar pra outra vez que você for fazer isso. Assim, ó. Aí deixa ficar bem moreninho. Daí ele fica bem crocante. Ó. Tá? Deixa ficar assim um pouquinho mais no fogo. Eu deixo no fogo baixo, né? Pra ele fritar bem. Eu gosto de tudo muito bem frito. Aí deixa ele pegar uma corzinha. Aí tá bom. Aqui, olha, pessoal. Já fritei todos. E ficaram assim. É... Nem parece que é frango o sabor dele. Aí ele fica bem crocante, ó. Uma delícia. Faz aí. Experimenta fazer aí na sua casa. Bem prático. Bem gostoso. Pra variar um pouco do peito de frango. Tá? Então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.